A lugarzinho que eu amo Fala galerinha, tudo bem com vocês? E pessoal, antes de começar o vídeo aí, vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal Se inscrevendo no canal Então bora lá? Então mais o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje? Pessoal, no vídeo de hoje aqui a gente vai mostrar aqui a plantação de brócolis Pessoal, que ainda está plantando A gente ainda está plantando A gente vai mostrar para vocês aqui a plantação Então bora lá? Então galerinha, está vendo essa terra aqui? Que ela não está preparada ainda Esse terreno aqui, porque ainda não vai plantar nada nele por enquanto Olha aqui a galerinha, está vendo aqui? Já está com os gotejos Gotejo é essa mangueirinha aqui, está vendo pessoal? Essa mangueirinha aqui, que ela tem tipo uns buraquinhos assim Olha, está vendo os buraquinhos? Que ela tem tipo uns buraquinhos aqui, está vendo? Olha, aí ela tem essa mangueirinha aqui Ela tem tipo uns buraquinhos, olha Está vendo aqui onde está meio escurinho assim? Os buraquinhos que só é água Olha pessoal aqui, onde já está plantado Olha, está vendo? Dá licença para mostrar para o pessoal Olha aqui, está vendo pessoal? Aqui nós já estamos plantando Olha aqui Aqui é a bandeja de brócolis Que a gente está plantando brócolis aqui, não é mais? É, aí às vezes eu já vou lá Dando ajudinho assim para a mamãe, né? Olha que bonito que está ficando Então bora ali mostrar a mamãe Então olha aqui pessoal Olha lá, a mamãe lá na frente Bora lá, nela Olha ali a mamãe Dá oi aí mamãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui pessoal, está vendo? Mamãe, ela está fazendo uns furinhos aqui na terra Para poder colocar a modinha, né? É, a gente faz esses pequenos furinhos aqui Olha, está vendo? Não pode ser muito perto, nem muito longe Porque quando eles crescem, se ficar muito perto Deixa eu plantar aqui Aí se ficar muito perto Olha ali a mais aí Ele fica sufocado, não pega sol Então tem que ter uma distância Pronto, plantei Mais ou menos uns 30, 40 centímetros a distância É, porque quando ele crescer Ele vai ter muita folha, né? Então, se a gente plantar ele muito perto Não vai dar certo Se plantar muito longe Também aí não vai poder aproveitar o terreno, né? Aí a gente vai fazendo esses buraquinhos, ó Olha os buraquinhos que a mamãe está fazendo Já está tudo adubado Já foi jogado o estelho Galerinha, aqui é pertinho da plantação de tomate Olha ali para vocês verem É, a plantação de tomate está bonita Já está até começando já Está madurando Está começando a produzir Olha, para vocês verem, bem pertinho mesmo Aqui é o tomate E aqui é onde que a gente vai plantar o bócolis E também vai ter um pouco de couve-flor, né, Maísa? Aham, sim Só couve-flor é menos Aqui já plantou tudo, né? É, aqui a gente já acabou de plantar Olha aí, vocês, pessoal Vai produzir muito brócolis, né? Olha aqui, está vendo, pessoal? Olha, Maísa vai plantar de novo, olha Maísa vai plantar mais uma mudinha Onde a mamãe veio de um buraco Olha aí, está vendo, pessoal? Coloca ela dentro do buraquinho E aí é só enterrar Aí vai jogando terrinha assim por cima E aí, galerinha, aqui a terra já está prontinha, né? Já jogou o esterco, né? O adu Então, pessoal, essas aqui as mudinhas, ó Elas vêm assim, né? Nas bandejinhas, né? Essa aqui é a raizinha delas Como elas passaram um pouquinho do tempo, pessoal Elas ficam assim, um pouquinho mais de raiz É, essas raizinhas estão passando É, porque ela passou um pouquinho do tempo Porque a gente estava meio ocupada aqui, né? Com a plantação do tomate Então, não estava tendo muito tempo Para estar arrumando a terra E está vendo isso aqui, ó, pessoal? Isso aqui não é terra, tá? Chama-se substrato Porque é meio que uma terra, na verdade, né? Tem vários minerais assim Para a planta poder crescer Enquanto não está no chão, né? Ela é semeada aqui na bandeja Eu mostrei, pessoal, ali a bandeja Aqui, né, Maísa? Aí o pessoal coloca esse substrato E vai a sementinha e ela fica na estufa Então, pessoal, e quando a gente for plantar Uma dica bem legal, pessoal A gente não pode aterrar aqui, até aqui, né? Porque a questão sufoca a planta E nem pode deixar muito rasinha Senão, na hora que ela crescer Ela vai tombar e com o vento ela pode cair Então, o correto é tampar até aqui assim, né? Como eu vou fazer aqui, mostrando para vocês E está aqui nossos cachorrinhos, né? Vem aqui acompanhar a gente Olha aqui, galerinha Até parece que eles trabalham, né? Mas eles vêm assim mesmo Aqui, ó, está escutando esse letitinho Esse trem miudinho aqui, ó Esse aqui, pessoal, ó É nosso cachorrinho Ele já é bem idoso Ele já vai fazer 13 anos Isso Ele vai fazer 13 anos E ele já está assim, bem velhinho Mas a gente gosta tanto dele E ele chama Toby Olha aqui, que coisinha mais fofa Fofo, né, pessoal? Olha lá É, pessoal Então, vamos lá Olha aqui, pessoal Também tem esse outro aqui Que não é nosso Na verdade, do meu tio, né? Mas a gente gosta muito dele Ele vem aqui direto A gente brinca com ele Ó, ele chama Ruka Olha o tanto que ele é grandão Esse aqui é grandão É o Ruka Vai ficar bem grandão Mãe, é assim a que planta, né? É, Maísa Vamos aterrando Não pode aterrar muito, Maísa Ó, tem um buraquinho aqui, a Maísa Mais aí um Segurou aqui Colocou a plantinha Empurrou a terra E prontinho É isso aí É bem facinho mesmo, né, galerinha? Isso Pessoal, daqui mais ou menos Uns 60 dias, né? Dependendo do tempo Se não tiver muito frio Eu acredito que daqui uns 60 dias A gente já vai estar colhendo os frutos E a gente vai mostrando pra vocês a evolução Quando ele começar, assim Como ele é novinho agora Quando ele começar a crescer A gente vai estar fazendo o vídeo Mostrando pra vocês a evolução deles Pra vocês irem acompanhando com a gente É Vou ali buscar mais muda A gente fica mais Eu vou buscar bandeja, não é verdade Tá bom Vou estar mostrando aqui pra vocês Ao fundo do vídeo A natureza Não sei se vocês estão ouvindo Tão punhado de ararinha cantando lá no céu Olha ali, olha elas indo no céu Deixa eu ver se dá pra ver Olha ali, olha pessoal E ali, pessoal Vocês estão vendo a lua Lá no fundinho do vídeo É, galera Tem lua e sol, né Marconi? É, é muito legal Isso, é muito bonito Viu, Maísa? Tem a lua Agora deve ser o quê? Umas quatro e meia, né? Isso Agora é umas quatro e meia da tarde O sol ainda nem se pôs Já tá ali, ó É, lua e sol Olha, pessoal A imagem ao fundo do vídeo Tem o tomate lá no fundo Tem uma Uma pequena reserva, né? Uma reservinha que tem ali no fundo Esse é o nosso tomatau Mamãe, mostra aqui Eu, pro pessoal Eu plantando Tô mostrando a Maísa Gente, a Maísa é muito trabalhadeira Olha só pra vocês e ela plantando Olha, pessoal Pessoal, eu tava assim Sobarei agora pra gravar o vídeo, né? Olha ali o nosso cachorrinho Pessoal, tem que ele Tá ajudando a gente Pessoal, onde a gente vai Nosso cachorrinho tá atrás Ele é amigo E inseparável da gente Todo lugar Vocês podem ver Que ele tá atrás da gente Olha, galera, o tucano O tucano, pessoal Passou e eu não consegui ver Quase eu filmei pra vocês Um tucano Só deu pra ver o vultinho dele, né? Mas sempre aparece De vez em quando Aparece um tucano por aqui Qualquer hora A gente consegue pegar A imagem do tucano pra vocês Ele passou aqui voando Então, galerinha Agora que a gente acabou De plantar o brócolis Agora a gente vai plantar A couve-flor Só que, pessoal Ela é bem parecida com o brócolis Segura aqui mais Pra eu mostrar pro pessoal Só que ela é um pouquinho diferente Tá vendo que ela é maiorzinha Assim, mais clarinha Tá vendo? É, mais clara E aqui, ó O cabinho dela Tá vendo? Vocês estão vendo aqui Que é roxinho, olha Acho que não dá pra ver, Marconi Mas, ó Essa, pessoal É a couve-flor A folha dela É diferente, ó Olha o pezinho Tá vendo que é roxinho assim O cabinho dele Ele é meio roxinho, né? E assim A folha dela é mais arredondada Né, Maísa? É, mais clara Aqui, aqui no chão A gente já tem o brócolis, ó Esse é o brócolis A folha dela é mais Do brócolis É mais arrepicadinha E da couve-flor É mais É assim, digamos Mais arredondadinha Eu sei que aí no vídeo Não tá dando pra ver a diferença Mas Daqui uns dias Quando a gente fizer o vídeo Né, meninos? Pra o pessoal ver Como que tá a evolução, né? Aí vocês vão ver Que dá a diferença Da couve-flor Pro brócolis, né? Porque a couve-flor Acho que é menorzinha, né? Porque ela dá uma flor E o brócolis Acho que é maior Isso, a couve-flor Dá aquela flor branca, né? E o brócolis Já dá aqueles cachos, né? Bem verdinhos, né? Então vamos lá, pessoal Pessoal, agora já tá assim No fimzinho de tarde, né? Vixe, a Maísa tá que nem uma porquinha Olha, mostra as mãos, Maísa Ah, que nojo Estão ajudando a mamãe A plantar A gente tem jeito de barro Esses meninos Vêm só bagunçar, gente Olha lá Marconi vai tá plantando ali A couve-flor Vou plantar uma também? Pode plantar, Maísa É vazinho, não é? Mamãe, a gente planta É, planta do mesmo jeito Não pode aterrar muito E nem deixar muito rasinho Isso Deixa ela retinha, Marconi Tem que ficar bem retinha Ficou muito torta, pessoal Não pode deixar Não pode deixar torta Senão quando ela crescer Ela cresce tortinha Não vai prestar Pronta pra lá, ó Pode ir pra lá Lá pro lado da matinha Que a mamãe já fez os buracos pra lá Deixa eu levar pra cá um pouquinho É, mas você colocou aqui no buraco Esqueceu de tampar Não pode Senão ela morre E quando vem um sol quente Aí ela morre Porque ela não vai tá com a terra No pezinho dela É que eu esqueci Eu sei, princesa Marconi, deixa eu levar aqui a bandeja E meninos Fala aí pro pessoal Se vocês gostam da couve-flor e do brócolis E aí, galerinha É Olha, a couve-flor Eu não gosto muito não Mas até que eu como Eu acho meio que na verdade Não tem muito gosto de nada O brócolis assim Antigamente eu não gostava não Mas aí Minha mãe colocava no arroz assim Eu comecei a comer Agora eu como o brócolis direitinho Eu acho muito gostoso É, mamãe faz um arroz Um arroz com brócolis E milho no meio Fica um arroz brasileiro, né? Tudo colorido Verde e amarelo É, só Mesmo assim De todo jeito Sem contar assim Que faz bem pra saúde, né? Brócolis Muito bem Não é, Maísa? Eu gosto de tudo A Maísa come de tudo mesmo, gente Mas o Marconi, pessoal O Marconi não gosta muito De comer as coisas não Tem que estar brigando Ele não quer comer Verdura Eu não gosto de giló É, mas giló Giló é porque é amarga, né? É muito difícil assim Não é todo mundo que gosta Mas brócolis Couve-flor É gostoso Tem que comer Faz bem Olha, pessoal Olha lá que lindos passarinhos Que vão passando lá na frente, ó Olha que bonito Eles foram embora Já tá ficando até meia-noite E também já tem até um rolo ali, né, mamãe? É, a lua tava aí desde cedo, ó Agora a lua tá bonita, pessoal, ó Lá no fundo É, agora já tá assim Caindo a noite A gente, então, vai dar o tchau pro pessoal Só planta mais um pevinho Isso, termina Só vai ficar essa bandejinha aqui Amanhã a gente termina Não tem problema Termina aí essa, Maísa Então vamos dar um tchauzinho pra galerinha? Vamos Dá tchau pro pessoal E pedir pro pessoal Se inscrever aí É, galerinha Então se vocês gostaram No nosso canal Se inscreve Deixa o seu like aí E tchau Tchau Com as mãos sujas da Maísa Tchau, pessoal Até o próximo vídeo E acompanha a gente aí Que daqui uns dias A gente vai estar fazendo aqui pra vocês O vídeo, né, da evolução aqui Da nossa plantação de brócolis E da nossa couve-flor Tchau, né, galerinha? Tchau Tá duro Ó, que é bom de correr Tchau Tchau